E o corpo de Eloá Passos, de 5 anos de idade, foi sepultado no Rio de Janeiro. A menina foi morta no último sábado após ser baleada quando estava em casa. O corpo da menina Eloá Passos, de 5 anos, que morreu após ter sido baleada no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, foi enterrado no cemitério da Cacuia nessa segunda-feira. A menina foi atingida por um tiro quando estava em sua casa. Não vi quem foi, não sei o que aconteceu. Realmente só tiraram a vida da minha filha. Eu não vou julgar fulano, se foi polícia ou se foi bandida, não sei, não vi. Felizmente agora é tristeza, gente. Felizmente agora é tristeza porque ela se foi. Segundo moradores do Morro do Dendê, o tiro que atingiu Eloá partiu de policiais que tentavam reprimir um protesto na comunidade pela morte de Wendell Eduardo de Ameida, de 17 anos. A autoria do disparo ainda é investigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.